Um servidor da Câmara Legislativa está sendo investigado na suposta escuta ilegal em gabinete de deputados. A Polícia Civil vai fazer uma varredura nos telefones de todos os distritais. Deputados da oposição seriam os principais alvos da arapongagem. Eles foram pedir explicações ao novo diretor da Polícia Civil. A conversa foi a portas fechadas. Mais cedo, durante a posse, Pedro Cardoso apenas confirmou que o caso está sendo investigado. Estou tomando posse agora, vou me interar dos fatos e espero apresentar informações o mais rápido possível. Aos parlamentares, o diretor teria dito que os dois policiais civis de Goiás, presos semana passada, estavam preparados para fazer a suposta escuta ilegal. Tinham até um laptop que está sendo analisado pela polícia. Eles assumem que prestam serviço de espionagem, eles assumiram isso para a Polícia Civil. Eles assumem que eles estavam de posse de equipamentos que têm condições de fazer esse tipo de trabalho, bem como também de equipamentos que podem evitar você ser escutado. Os deputados disseram que um servidor da Câmara, do gabinete de Benedito Domingos, também estaria envolvido. Francisco do Nascimento Monteiro teria sido contratado para trabalhar na área jurídica, de acordo com a assessoria do deputado, mas na nomeação aparece como segurança parlamentar. O ato foi publicado no mesmo dia da prisão dos policiais. Resolvemos ali mesmo, na sala do diretor, abrir uma sindicância na Câmara Legislativa a respeito desse assunto. O deputado Benedito Domingos não quer gravar entrevista enquanto não tiver acesso ao inquérito. E a Polícia Civil evita dar informações. Sequer confirmou se está investigando o servidor da Câmara Legislativa. Assim, as suspeitas de grampos têm muitas perguntas sem respostas. Há quanto tempo os deputados vinham sendo espionados? Por que razão? E amando de quem? A polícia chegou a informar que os arapongas confessaram em depoimento que estavam a serviço de gente ligada ao gabinete do governador José Roberto Arruda. O diretor-geral da Polícia Civil, Kleber Monteiro, que confirmou o caso, foi substituído. A nossa desconfiança é que eles estariam a serviço desse grupo que hoje não quer que a Câmara investigue todo esse escândalo que envergonha a nossa cidade. As maiores suspeitas de espionagem são nos gabinetes de Érica Cocay, do PT, e Jaqueline Roriz, do PMN. Outros petistas, Chico Leite, Cabo Patrício e Paulo Tadeu, o pedetista Regufe, e Alírio Neto, do PPS, estão desconfiados. E até uma governista, Eliana Pedrosa, do DEM. Na dúvida, a polícia vai fazer uma varredura à caça de grampos nos gabinetes e nos celulares de todos os deputados distritais. A Polícia Civil de Goiás abriu um inquérito. A assessoria do governador negou qualquer envolvimento com o grampo ilegal. O servidor da Câmara, Francisco do Nascimento Monteiro, disse que se encontrou com os policiais goianos em frente à Câmara para pagar parte da instalação de um sistema de segurança privado. O equipamento seria instalado no prédio da comunidade cristã missionária, da qual ele é presidente. Francisco do Nascimento Monteiro disse desconhecer a instalação de escutas ilegais e o suposto envolvimento de policiais. Enquanto isso, as investigações na Câmara continuam lentas. Hoje tem reunião da CPI da Corrupção, que está sem presidente e com dois integrantes a menos desde a saída de Geraldo Naves. O presidente da casa pretende indicar a Rádio Massur, que assumiu no lugar de Naves para a CPI e para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas o suplente não quer aceitar. O titular do mandato, Paulo Roriz, secretário de Habitação de Arruda, pode voltar a qualquer momento.